Olá amigos e amigas, cumprimenta seus amigos com alegria. Muitas vezes, uma simples saudação alegre e espontânea conquista um coração e consola uma dor. A saudação triste e a cabrinhada pode estilar veneno no coração alegre. Derrame alegria e bondade ao encontrar uma pessoa conhecida e já terá conquistado os benefícios de uma boa ação meritória. Que seus amigos sintam o calor de seu coração afetuoso no simples cumprimento alegre. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com Radialista e Mestre de Cerimônias Everton Guedes.